Uma maquiagem colorida e cheia de brilhos pode fazer toda a diferença na hora de se destacar no carnaval. A repórter Renata Teodoro foi conferir as principais tendências. Glitter nos olhos, boca, corpo, cabelo. Haja brilho para o carnaval da Alessandra. Ela vai levar o aparato completo para curtir os bloquinhos com muito estilo. Dourado, azul, rosa, tudo que tiver de mais colorido. A tiarinha também, tudo que tiver de engraçado e divertido para o carnaval. Com certeza vai ser legal. Na hora de escolher o que levar fica difícil, com tanta novidade nas prateleiras. Mas dá para fazer algumas apostas. As tendências são unicórnio e sereia, né gente? Isso daí o brasileiro já adotou como a bandeira. A bandeira do Brasil vai ser colorida já. Bota cor nisso. Olha só essas unhas, é mole? Esse ano tudo está bem colorido. Se você acha que está bom, calma, ainda tem espaço para as queridinhas do carnaval. São as pedrarias. As pedrarias você pode estar usando elas aqui, ou no nariz, ou fazendo sereia com pedrarias. Nas prateleiras é tudo lindo. Mas e na prática? Será que dá para se virar sozinha na hora de sair de casa? A Bruna é maquiadora profissional, então presta atenção nas dicas. Eu trabalhei com dois tipos de glitter. O flocado, que esse é um glitter que vocês encontram em perfumaria. É glitter de unha. E trabalhei com glitter de maquiagem para dar um fundinho, porque ele tem uma textura um pouquinho mais fina. Claro que eu também vou cair na folie de tudo que a gente viu de tendência e eu já escolhi os apetrechos que eu mais gostei. O Alisson vai colocar em mim essas pedrarias e os cílios com glitter. Vamos lá? Vamos lá. Gente, é muito fácil fazer em casa. O Alisson demorou o quê? Minuto, segundo, se brincar, para me deixar assim. Muito simples, né, Alisson? Muito simples. A pedraria é só encostar que ela já vem com uma cola ou pode usar uma cola de cílios também para reforçar um pouquinho.